A oração de hoje, dia 1º de agosto de 2019, tem por base as palavras do Salmo 118, versículo 24, que diz Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor nos fez. Queremos nesse dia te louvar, te glorificar, te agradecer e queremos que o Senhor atue nas nossas vidas, abrindo os nossos caminhos, fazendo com que nós possamos avançar, derrubando os obstáculos e alcançando a nossa tão sonhada e almejada vitória. Que o Senhor possa nos ajudar a conquistar nesse dia e que ao final dele nós possamos te louvar, te glorificar e te agradecer. Assim te pedimos em nome de Jesus. Compartilhe esta oração.